O que é a transformação da aposentadoria? E ela aparece com a desaposentação? Vamos entender isso. A transformação da aposentadoria é uma tese já antiga, de 2008, 2009, que começou agora a ser julgada e saiu as primeiras decisões nos tribunais federais. Ela, basicamente, entende o seguinte, que se você, depois de aposentado, contribuir com 15 anos para o INSS, ter 60 anos mulher e 65 anos homem, você teria direito à aposentadoria por idade. Então, o que ela busca? Busca com que você vá ao judiciário, peça para que seja calculada, com base no princípio do menor benefício, a sua aposentadoria por idade e, com isso, verificando que ela é mais favorável que a sua aposentadoria anterior, que o juiz declare a renúncia da aposentadoria anterior e lhe conceda essa nova aposentadoria por idade. Essa é a transformação, essa é a tese. E a desaposentação, Giovanni, não tem alguma coisa a ver? Não, ela é totalmente diferente. Por quê? Porque na desaposentação a gente pedia para juntar os dois tempos de contribuição. Na transformação, não. Giovanni, o INSS faz isso, não faz? Isso é novo, não é? O INSS pratica esse ato. Quando ele pega o benefício de auxílio-doença e transforma em aposentadoria por invalidez, ele está transformando o benefício. Então, a transformação da aposentadoria é um ato legal e legítimo, e extremamente interessante para todos aqueles que se enquadram nesses dois requisitos. 60 anos mulher, 65 anos homem, e 15 anos de contribuição, ou 180 meses de contribuição. Essa é a tese. Tem muita gente escrevendo tanta coisa e falando meio que em código, em segredo. Não, aqui a gente quer te esclarecer. E de uma maneira bem simples. É esse o nosso objetivo. Outra questão que foi julgada ano passado na STJ foi o seguinte. O aposentado, por tempo de contribuição, ele continuou trabalhando. E aí ele se acidentou e ficou inválido para o trabalho. E com uma invalidez, eles chamam de invalidez maior. E com isso ele pediu que fosse convertida, fosse transformada a sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez. E aí foi aumentado 25% sob o benefício dele, já que a invalidez dele era a invalidez maior. A tese é essa. Espero ter, de alguma maneira, te ajudado. Ah, uma outra questão importante. Giovanni, vou no NSS, peço administrativamente, ou vou direto na justiça? Vai direto na justiça. Por quê? Porque o NSS já entende de que o benefício previdenciário é irrenunciável. Então, nesse caso, o STF, em 2014, julgou esse entendimento dizendo o seguinte, se o NSS já tem entendimento contrário, então você não precisa ir no INSS. Você pode ir diretamente ao judiciário pedir a transformação da sua aposentadoria. Agora, reflitam comigo. Olha como o nosso sistema previdenciário é. E ainda vão fazer a reforma. O aposentado, o cidadão brasileiro, ele trabalha tanto, mas trabalha tanto, a ponto de conseguir duas aposentadorias. Ele consegue atingir requisitos para duas aposentadorias. E ainda querem aumentar o tempo para se aposentar e a idade para se aposentar. O tempo de contribuição. Então, assim, realmente é algo duro, é algo triste. mais você tem a justiça aí para que, de alguma maneira, vai tentar diminuir, diminuir a dor e melhorar um pouco a realidade de muitos benefícios previdenciários. Espero ter te ajudado. Conte conosco para tirar as informações, para buscarmos seus direitos. A nossa intenção aqui, primeiramente, é te informar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um resumo disso para você guardar, rabiscar, pesquisar. Fique à vontade. Estamos à sua disposição. Se inscreve no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho